Música Esse aqui é o túmulo de Jerônimo de Albuquerque, aqui está a lápide, já não está mais tão visível, mas estava escrito aqui, Jais, o fundador Jerônimo de Albuquerque Maranhão, era o que estava escrito nessa lápide. E Jerônimo de Albuquerque, ele foi uma grande figura no período colonial, nasceu em Olinda e veio para o Rio Grande do Norte para fazer essa conquista, ele veio conquistando a Paraíba, o Rio Grande do Norte é o fundador de Natal, o fundador do Engenho Cunhaú e um dos grandes conquistadores que fez essa parte do Norte e Nordeste expulsando os franceses, após expulsar os franceses do Rio Grande do Norte, ele foi para o Ceará, foi para o Maranhão, foi até o Pará. E no Maranhão, depois de uma batalha muito difícil contra os franceses, ele pediu ao rei que acrescentasse a seu nome o sobrenome Maranhão. Então ele passou a ser chamado desde então Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Música Essa placa conta a história da Casa do Cunhaú, mostrando quem foram os donos e os herdeiros da terra do Cunhaú. Foi o primeiro engenho do Rio Grande do Norte, onde se pagou o primeiro imposto no Rio Grande do Norte, onde morou o homem mais rico do Rio Grande do Norte, até hoje inatingível. Começando com o Jerônimo de Albuquerque, que a gente veio aí, que é o fundador, em maio de 1604. Ele é o grande fundador do engenho Cunhaú e da família Maranhão. Depois dele a gente teve aqui o Matias de Albuquerque Maranhão, o Afonso de Albuquerque Maranhão, que teve grande prestígio também, participou inclusive da Guerra dos Mascates em Pernambuco, levando uma tropa de índios do Rio Grande do Norte para lutar em favor dos senhores de engenho de Olinda. Então foi uma figura muito importante. Tivemos também o Gaspar, o André e o segundo André, o famoso André de Albuquerque Maranhão, que tem uma praça em sua homenagem a Natal. Bom, aqui na verdade era a casa grande, onde o primeiro proprietário aqui do engenho Cunhaú, no caso André de Albuquerque Maranhão, ele residia aqui. A casa não está como era antes, mas ele construiu exatamente essa casa e aqui bem próximo está a capela onde aconteceu o massacre. Pois é, essa casa grande já deveria existir desde o início, deve ter morado aqui também, o Jerônimo de Albuquerque, mas a figura ícone dessa casa grande aí, que deveria ser uma casa de taipa, pasmem para muitos, foi o André de Albuquerque Maranhão. Na época o homem mais rico da capitania, ele foi também o fundador de uma república no Rio Grande do Norte, foi o grande líder de uma república no Rio Grande do Norte, infelizmente que não deu certo, mas ele governou o Rio Grande do Norte como república durante 30 dias e ao final foi assassinado e lá preso no Forte dos Reis Magos e está enterrado na Catedral de Natal. Nós estamos aqui, tem essas 30 cruzes que estão exatamente aqui, já para chegar bem próximo, aproximadamente, não dá nem um quilômetro de onde está exatamente a capela Nossa Senhora das Candeias, onde aconteceu o massacre. Essas cruzes aqui estão representando... Exatamente, são 30 cruzes que cada uma representa um dos nossos mártires. Foram 30 mártires que foram beatificados no ano 2000 e a gente resolveu fazer essa justa homenagem aí, colocando as 30 cruzes próximo ao Santuário Chama de Amor, para que se faça essa homenagem a essas pessoas que muito antes de nós estavam aqui lutando para que hoje a gente tivesse um mundo melhor e deixar esse exemplo de fé. Pois, mas ali à frente nós temos aquelas duas estátuas ali simbolizando os dois padres que foram mortos. Exatamente. Padre André de Soveral, que era o padre de Cunhaú, era uma paróquia na época e da paróquia de Natal. Padre Ambrósio Francisco Ferro. Um foi morto em Cunhaú e o outro foi morto em Uruaçu, ambos beatificados pela igreja.